Entrou em vigor hoje o novo horário de atendimento ampliado de agências da Previdência Social. A mudança é para garantir mais agilidade e um melhor atendimento ao público. Veja na reportagem de Priscila Machado. Zilma é autônoma e veio a uma agência do INSS para começar a contribuir para a Previdência. Eu começando a pagar hoje o carnê da Previdência, completando os 15 anos pagos, eu já vou ter direito à minha aposentadoria a partir dos 60 anos. Se aos 60 anos eu não tiver com esses 15 anos de contribuição, até completar os 15 terei. Além da aposentadoria, é preciso procurar uma agência do INSS para resolver questões como pensão por invalidez, auxílio-doença, extratos de benefício da Previdência, contagem de tempo de serviço, entre outros. Agora, algumas agências vão ter um novo horário de funcionamento. Com esse novo modelo, a agência vai ter um atendimento ininterrupto de 10 horas, com o funcionamento da agência em 12 horas. Ao todo das 1.258 agências do INSS em todo o país, 652 aderiram ao horário estendido. O que se pode concluir com isso é que se humaniza o atendimento, dá mais oportunidade de abertura de mais vagas, consequentemente o tempo de espera vai diminuir, que hoje está em um patamar um pouco acima de 30 dias, e com certeza, com essa dimensão de atendimento que aqui hoje está, vai com certeza melhorar o atendimento para o segurado. Aqui no Distrito Federal, a expectativa é que o novo horário de atendimento traga pelo menos um aumento de 30% no agendamento de serviços do INSS. E em todo o país, as agências que adotarem o novo horário vão passar por uma avaliação a cada seis meses. Nós trabalhamos com metas. Essas metas serão revistas a cada seis meses, unidade a unidade. E o objetivo disso tudo é proporcionar ao cidadão um melhor atendimento. Se aquela unidade não conseguiu atender, a gente tem que repensar, refazer, reformular, mas sempre no princípio de melhorar esse atendimento. Com a nomeação de novos servidores aprovados em concurso, o INSS estima que o número de agências com horário estendido para atendimento chegará a 55% do total de unidades existentes no país.